É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu amo E como ficar rico se nós Vai me faz o mar Vai me faz o mar Vai me faz o mar Mais um E essa vizinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E essa vizinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Vamos ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai E esse o...